Final masculina, 400 metros com barreiras Começou, vamos para uma volta completa para ver quem é o grande campeão dos 400 metros com barreiras Primeira parte, primeiros metros, primeiros obstáculos sendo ultrapassados Vamos ver quem é que chega mais forte, Marcelo, Bruno, Francisco, Ederson, Márcio, Matheus, João Carlos e Jordan Santos Ederson vem bem, hein Olha como ele está forte O Duda vem de olho Ederson Vem na frente para essa última parte O Márcio Soares está muito perto Ederson deu uma disparada, faltando dois obstáculos Faltando apenas mais um, a briga está boa entre eles Correndo por fora, vem o Jordan Os três primeiros nesse momento Ederson vai perdendo velocidade Vai sendo ultrapassado pelo Márcio Que vem para a vitória Nos últimos segundos Eu estou toda arrepiada Duda, que momento é esse? Maravilhosa prova decidida nos últimos segundos A gente queria emoção, mas eu não sabia que ia ser tanto assim, Duda Sensacional, Márcio Teles com torcida e tudo Vence a prova Márcio Teles, como bem frisado, está em casa Fez uma corrida de superação, né O Ederson, na sétima barreira Na sétima barreira já vinha liderando a prova E como você bem, bem cravou antes do tiro O Jordan veio correndo por fora E no meu olho aqui, né Não vimos ainda o photo finish Mas ele terminou na terceira posição Então, acredito que ficamos com Márcio Teles, Ederson e Jordan Que prova sensacional Tive essa impressão também Além do Márcio, Soares Teles vencendo Tivemos o Ederson na segunda posição e o Jordan em terceiro Foi lindo o momento do Márcio chegando para esse final Repetição da prova na tela para vocês acompanharem O Ederson foi incrível também, né Olha como ele veio ultrapassando bem as barreiras Já nos primeiros metros, na metade da prova, ele vinha liderando E imprimindo muita velocidade O Márcio se superando Como já trouxe o Duda Não vem de boa temporada Atleta olímpico Esteve em Tóquio E vem para se superar Para nos trazer esse grande momento Que coisa maravilhosa essa chegada É agora, ó Vamos conferir de novo porque vale a pena demais Olha onde ele estava Muito bem, muito O Ederson acabou Travando um pouco, né Claro, devido ao esforço que ele fez Do começo de prova Uma estratégia também muito usada O Pio mesmo usa essa estratégia, né Aproveitar e mandar então um abraço para o Pio Estamos na torcida sempre E é isso que a gente quer ver A gente quer ver a agressividade, né Mila O atleta precisa Cada um tem a sua raia, né Você não precisa ser agressivo com o seu adversário Você tem que ser agressivo na prova E é isso que esses meninos estão fazendo Parabéns, parabéns a todos os participantes Dos 400 com barreira masculino Destaque também para o Matheus Lima da Silva Que estava aqui